Sabe o lanche gostoso do Coma Bem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso X, Pizza, Bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa dela entrega. 3672-1978 ou 9672-9886. A Associação Amigos da Festa da Oxum de Itapes convida a todos para dia 9 de dezembro na Escola Coronel Patrício, na cidade de Itapes, o grande jantar Afro-Tche, alimentação africana associada à alimentação gaúcha, negra. E dia 10, a festa litúrgica do dia da Oxum, na Lagoa dos Patos, no Santuário da Oxum, no bairro Pim Veste, às 21h. Teremos imenso prazer a receber a todos. A Associação Amigos da Festa da Oxum de Itapes, A Associação Amigos da Festa da Oxum. A Associação Amigos da Festa da Oxum.